Mas eu me preocupei com o jogo de sexta em Passaril, foi nada aquele pênalti, eu vi até que aqui o redação tava discutindo as três elementos aqui, né, as três figuras aqui do redação falando que foi pênalti, mas como é que foi, não foi nada, um baita pênalti forçado por um cara lá do Independente Del Valle, o Pitana que eu elogiei no pré-jogo, um baita, não vou falar, prejudicou o Grêmio, né, pelo amor de Deus, Pitana, não foi nada, 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 e aí o Juan toma o segundo amarelo, além de não ser pênalti, expulsa o Juan, e o Juan com uma cara assustada, parecendo o Thiago Silva, em Copa do Mundo, parecendo o Davi Luiz em Copa do Mundo, assustado, sem saber o que tá acontecendo, pô, mas vai pra cima, não foi pênalti, Juan, toca o pavor, faltou uma pavor no Pitana, primeiro que que, cara, eu não queria nem entrar nesse jogo de sexta-feira, porque foi erro pra tudo que é lado, inclusive pela parte do Grêmio mesmo, mas e o poder de reação do Grêmio, o poder de indignação do Grêmio, vendo todas as questões arbitrárias de forma errada, né, porque, pô, aquele impedimento lá nem na China não é, e aceitando o frio, cara, sabe, são essas coisas que me irritaram, claro, não só isso, mas são esse tipo de coisa que me irritou pra caramba na temporada passada, e cara, precisa mudar nessa temporada, meu, a gente tava numa Libertadores sendo roubado, porque foram eu os capitais, e o jogador do Grêmio tava aceitando, não adianta o Diego Souza aí depois na coletiva querer reclamar, reclama em campo, ah, na coletiva não vai mudar mais nada, meu filho. E Fábio, Fábio, eu já joguei bola, eu tenho meu estilo aqui, mas eu dei uma tentada, né, joguei uma bola, e quando tu tá em campo, né, o campo fala por si, o jogador ali fala assim, eu não fiz nada, tu do lado do cara, tu já confia no cara e tu vai pra cima do juiz, não foi nada, e o Juan, assustado, aceita o segundo cartão amarelo, é expulso, baixa a cabeça, vai embora, e parece que todo o time do Grêmio aceitou, sendo que foi um pênalti cavado, não foi pênalti. Ah, teve o contato, sim, teve o contato já na hora que o joelho tava dobrado, o cara já tava se atirando. Pois é. Aí, óbvio que ia ter o contato, né, com ele se atirando, é óbvio que ia ter o contato. Corradinha. Não foi nada, não foi nada, e o Grêmio aceitou muito, foi aquele pênalti que foi um pênalti vergonhoso, não foi nada.